E aí, vaqueirama do canal! Mais um vídeo pra vocês! E hoje eu tô aqui na roça do sogro meu Quem assistiu o vídeo passado, viu que a gente foi numa cavalgada Eu peguei o cavalo emprestado do tio de Ju, o irmão de seu Geraldo Teve um vídeo também que a gente colocou aqui no canal, indo buscar Aí eu vou tá pegando o cavalo agora, pra gente tá devolvendo nele E levar esse gado lá pro outro lado Bora com a gente! Não! Corra atrás não! Tá vendo? Vai pra aquele cantinho ali que é meu, eu vou pegar o C Ih, dá uma eco Oh, oh, Jack Oh, oh, Jack Não corre não! Oh, ahá Oh, oh Oh, oh Oh, quietou! Vem jogar esse pé em mim não! Oh! Olha só! Oh! O que que custa pra fazer isso? Tchiu! 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 vou pegar os arreios de quiara para colocar nele e ele vai ficar lá e para ir puxando um carralho inteiro com égua é difícil, aí é melhor ir puxando a quiara ou então deixar ela solta e vai tocando, né Butelão agora mais um dia de trabalho, bora a vaquerama seguir trecho, lembrando também a vaquerama que tem boné do vaqueira atualizado vai lá no nosso site, compre o seu, tem esse modelo aqui que veio, show demais bora que bora vai lá domingo hein, 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 hein hein, hein, hein o Garrota nunca foi para lá não, né vai querer cortar direto vamos, vamos, vamos olha o tamanho daquela caixa de maribona opa, dia tá um doido mais uma tá, doido de fazer gracinha am, 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 am naoji 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 E aí Ela sentiu Acho que é melhor deixar ela ir Aí volta lá pra casa se eu só fico aí, né? É vagrama, a vaquinha caiu e agora ela está sentindo. Am, 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 am! Claudinho! Am, 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 am! Claudinho! 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 Vaca! O ta? Essa vaca entrometida! Ata a vaca Ainda bem que é seco ou esse trem aqui? Ata Ata não via Ata não via Ata não via Ata não via Ah, está aqui, ahol! Ah, está aqui, ahol! Am, 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 am! Am, am, am! Ah! 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 Tô fazendo a rapadura, que acha foda? Uai, achei que tava aberto aqui Opa, roda Robão Um garrot, um garrot Um garrot, um garrot Rota, um garrot Bom dia Bom dia Ah, caramba um 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 Am, 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 am. Váhar, váhar. Oh, é que chique para eles. Ei, ei, ei. Ah, cara. Ei, ei, Chitinho, ei, Chitinho, ei, Chitinho. Não ficou com medo, não? E naquela cana ali? Bom dia. Vessa? Vessa, pô? Hã? Vixe, nossa. Pô, gostou do carralão. Na cavalgada mesmo, ela admirou. E o bom dele é que ela é tranquilo, né? Pusei inteiro. Ele solta o carralo, Vácarama. Levar ele, né? É, Vácarama, acho que eu já vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. É, porque senão ele vai ficar muito grande. Aí, aguarde o próximo vídeo que a gente vai ali no... O soco meu, né? Vai pegar os boizinhos do pai dele. O japonês. Pra... Pra gente buscar uma cana e um capim. Aí eu vou estar desarreando esse cavalo, Jogando a aguinha nele. E montando em Kiara. Aguarde aí no próximo vídeo. Eu não vou filmar mais. É, deixar nesse vídeo aqui. Senão vai ficar muito, muito grande aí pra vocês. Aí o próximo vídeo vai ser a gente mexendo aí com... Com os gados. Tirando o capim e a cana. Dando pros gados também. Aí agora eu já vou iniciar o próximo vídeo. Senão vai ficar muito grande aí pra vocês. Então é isso. Valeu, Vácarama! 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 Obrigado.